Na manhã dessa terça-feira estamos aqui na Câmara Municipal de Palmas acompanhando os trabalhos legislativos aqui dos vereadores O qual concedeu entrevista para nós aqui do resumo das suas ações nos primeiros seis meses de mandato Falamos com o vereador Daniel Nascimento, com o vereador Eudes Assis, com a presidente Zana de Valcari Com o vereador Marilon Barbosa que é ex-presidente aqui da Câmara e também irmão do atual vice-governador do Tocantins Mandeli Barbosa E falamos também com o vereador Felipe Martins, Folha Filho, todos os vereadores aqui Negro do Palácio que assumiu agora como suplente do vereador Moisés Mamarinho A qual apresentaram as suas principais ações durante esses seis meses de mandato aqui na Câmara Legislativa Vale ressaltar que hoje é a última sessão desse semestre que entrará em recesso do recesso parlamentar Falamos também com o vereador Felipe Martins, a qual explanou as suas ações dos seis primeiros dias de mandato aqui na Câmara Municipal de Palmas Confira agora a fala de cada um dos parlamentares ouvidos pela nossa reportagem na manhã dessa terça-feira Que é a última sessão desse semestre de 2021 Olá pessoal, tudo bem? Olha, estou aqui para dizer para todos vocês que nesse primeiro semestre aqui na Casa de Leis Nós trabalhamos muito em seu favor Tivemos mais de 40 requerimentos apresentados e mais de 20 projetos de leis Nós tivemos a frente da bancada empresarial, também compomos a frente parlamentar contra a Covid Também compomos a frente parlamentar do transporte e você pode ter certeza que você tem um vereador atuante aqui nessa Casa de Leis Trabalhando em favor de todos vocês, para que vocês possam ter seus direitos assistidos, tá bom? Um forte abraço e nosso trabalho continua Olá, hoje estamos terminando a última sessão do semestre Terminando esse primeiro período legislativo Eu estou num momento de muita alegria, de muita alegria de fazer parte do Legislativo Municipal de Palmas De fazer parte desse grupo hoje que governa Palmas Que é um grupo hoje coordenado pela nossa prefeita Cíntia Ribeiro Eu fecho o meu semestre com muita satisfação Vários requerimentos aprovados e vários requerimentos já atendidos pela prefeita Cíntia Um dos últimos agora, da semana passada para cá Atendeu a revitalização da Praia da Gratiosa Atendeu a reforma do posto de saúde da 508 Norte A velinha que era do Canela, que hoje estamos aqui A prefeita Cíntia tem trabalhado iluminação, limpeza Projetos de leis que já estão sancionados hoje Nós colocamos em pauta e aprovamos mais um projeto de lei de grande importância Que é a gente arrumar o cantinho Eu falo o cantinho do ciclista O ciclista que muitas das vezes tem sido atropelado Quantos perderam a vida nesses últimos anos E nós temos que ter um cuidado especial com o nosso ciclista Porque nós vivemos numa cidade onde muitos praticam exercício físico Mas o que eu quero agradecer é a sociedade palmeça A comunidade, o nosso povo palmeça Pela confiança que me deu de ser vereador nessa cidade E eu quero continuar trabalhando por Palmas Continuar defendendo Palmas E no semestre que vem, com fé em Deus Nós vemos com muita força Com duas CPI que vamos instalar Que já tem os requerimentos aí da CPI da BRK A CPI do transporte E o povo palmeça, eles esperam muito Dos seus parlamentares São 19 aqui que foram eleitos pela sociedade de Palmas E que representam Palmas em um todo Conte com o vereador Eudes Assis Estamos juntos E com muita força Nessa volta do segundo semestre legislativo A trabalhar muito mais por Palmas Junto com a prefeita Cíntia Com o senador Eduardo Gomes E essa parceria forte que hoje Palmas faz Com o governo do Estado Com o governo Mauro Carles Finalizando o semestre de 2021 Aqui no Parlamento Municipal de Palmas Tenho a alegria de dizer que representei muito bem Os votos que recebi para o meu quarto mandato Principalmente ao lado da gestão da prefeita Cíntia Onde nós observamos que mesmo com dificuldades Em tempo de pandemia, de dificuldades Ela superou todas as expectativas Agora quero parabenizá-la pelo lançamento do programa Cartão da Família Onde vai doar R$ 600 para cada família de Palmas Que não participa de outros programas sociais Em três parcelas de R$ 200 Numa parceria forte com o Parlamento Municipal Destinamos as nossas emendas parlamentares Para a saúde do município de Palmas Nesse momento difícil Cumpri o meu papel Parabenizo todos os palmenses Muito obrigado E mais uma vez Renovo as nossas esperanças De um Brasil melhor De um Tocantins melhor De uma Palmas melhor Um abraço a todos Até mês de agosto Meus amigos A de Palmas Estado de Tocantins Estamos aqui para participar Desse brilhante projeto Né? Essa empresa de comunicação Que tem levado a informação Não só a Palmas Mas o Tocantins e ao Brasil A Câmara de Palmas Tem desenvolvido um brilhante trabalho No cenário Não só municipal Mas estadual Também federal Nós somos exemplo Palmas hoje É o exemplo Para demais cidades Do nosso estado Nós votamos a data base Do município Nós temos enfrentado O Covid Dia e outurnamente Em prol da sociedade Temos aprovado Vários requerimentos E projetos Em benefício Da nossa sociedade A comissão de administração pública A qual eu sou o presidente Tem feito esse trabalho Em parceria Com todos Os vereadores Aqui da nossa capital Apoiando a prefeita Cíntia Ribeiro Nas maiores programas sociais Que está acontecendo No país Inclusive É o único É o único município Que tem Um programa De 10 milhões de reais Com recurso próprio De incentivo E fomento Na nossa economia Então quero deixar aqui O agradecimento Aos nossos eleitores Que confiaram em nós Para continuar O nosso trabalho Na defesa Da vida Da família E dos princípios Éticos cristãos Conte com o vereador Felipe Martins Estamos firmes Na batalha E vamos em frente Canã É logo ali Dentro do parlamento Tivemos assim Um bom relacionamento Com todos os vereadores Trabalhando Na aceitabilidade De ideias E fizemos Boas coisas Assim para o nosso município Como por exemplo Eu trabalhei muito Na zona rural Na questão de De consertar Algumas estradas Arrumar as estradas Para o nosso chacareiro Fazendeiro Lavrador Onde foi atendido No Peacite No Veredão Entre Rios Foi atendido ali No Três Penas Serra do Itacoaruçu A qual nós fizemos aqui Foi aprovado Por unanimidade Por todos os vereadores E fomos atendidos Pelo Paço Municipal Através da Secretaria De Agricultura Onde nós trabalhamos Também em Itacoaruçu Arrumando algumas estradas Onde fizemos Pequenas glebas Asfálticas Também Por determinação De emendas Como a da 4ª A rua A 4ª avenida Como também da 5ª avenida Como a também do Veimauro Graças a Deus É procurar fazer O que é de melhor Para a nossa comunidade Que é o nosso O nosso palmense E a gente vai continuar Entrando aí Com bons projetos de lei Que possa realmente Beneficiar Tanto a nossa capital Como também O povo palmense Aquilo que é bom Para o nosso povo É bom para todos nós Quem ganha com isso É o Brasil De um modo geral Que nós termos Um Brasil cada vez melhor Um Estado melhor E um município melhor E uma capital melhor E pretendo sim Trabalhar na melhoria Da qualidade de vida Na fomentação Da nossa economia E também Trabalhar juntamente Com o povo Que eles possam Trazer boas ideias Que a gente possa Aproveitar assim As melhores Participando dessa segunda Sessão Muito satisfeitos Já poder trazer As demandas Que a população Tem buscado E apresentado Para a gente E hoje É uma demanda Muito da região sul A região onde eu moro Mas que já tenho Vários levantamentos De toda a cidade Região norte Região dos assentamentos Para que nós vamos apresentar Revitalização de avenidas Revitalização de praças O pessoal pedindo iluminação Nós estamos apresentando Tudo isso Através de requerimentos E acredito muito Que muito em breve Todos os nossos requerimentos Sendo aprovados Nós vamos Junto a prefeitura Junto as secretarias Para que sejam atendidos Porque é um anseio da população Fico muito feliz Pela aceitação Das pessoas Ao nosso nome Mas agora Após ganhar Nós não somos vereadores Somente dos que votaram Na gente Mas a gente é vereador De toda a capital Aqueles que Sentirem a vontade Podem vir nos procurar Que será bem atendido A gente vai ouvir A demanda E a gente vai Atender sim Colocar requerimento Visita a comunidade Nós estamos aqui É pra isso E somos vereadores De toda a população Palmeça Vigerir pela primeira vez Uma iniciativa pública Não é fácil Porque existem Regras Que dificultam o trabalho Mas eu estou Muito feliz Porque eu acredito Sim na minha força De vontade Acredito na minha competência Então Hoje Nos meus seis meses Aqui como vereadora Eu propus Mais de 30 projetos São mais de 200 Requerimentos protocolados Muitos já solucionados Outros ainda Aguardando Votação Aguardando Resposta Do executivo E dos secretários Mas a questão Do trabalho Pra gerir aqui Essa casa Tivemos aí Os cortes Dos carros Tivemos O corte Da CODAP Nos meses Que tem recesso Parlamentar Hoje o vereador Não recebe Eles recebiam antes Tivemos aí O que nós Economizamos Nessa economia Nós vamos conseguir Digitalizar Os processos Antigos Para que a sociedade Possa ter Contato O que Temos hoje De lei Também Tivemos aí A galeria Dos presidentes Estamos colocando Agora a galeria Dos vereadores Que é uma história Para o nosso município Colocamos aqui A brinquedoteca A biblioteca Hoje possui Livros Doados Por vários Cidadãos Palmenses Nes coisas Foram feitas Aqui Estou super feliz Estou bastante Empolgada A participação Dos vereadores Sempre abraçando O nosso projeto Como da arte Cultura Que vamos continuar Agora no mês De agosto Então eu acredito Que foi sim Uma boa gestão Como olhar Sempre para o cidadão E o meu maior sonho Que é o sonho Do cidadão palmense É ter uma casa própria Que é ter essa sede Aqui da câmara Para parar de pagar O aluguel Que estamos ainda Aguardando o município Para que eles Façam essa doação Então tive uma presença Importante Com o protocolo Da CPI Dos transportes A CPI Da BRK Fizemos aí Várias audiências públicas Onde eu participei Atuante Brigando pelos nossos Ideais Pelo condicionamento Da população Porque a pobreza Só está aumentando A dificuldade Do nosso cidadão Só aumentando Então eu quero olhar Eu quero ser sim A representante do povo Eu acredito na mudança Eu acredito Em uma política pública De verdade Onde eu quero ser Eu acredito na mudança Eu acredito na mudança